E o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo. A informação foi divulgada hoje pelo Fundo Mundial para a Natureza, o WWF. O estudo Solucionar a Poluição Plástica, Transparência e Responsabilização mostra que são mais de 11 milhões de toneladas de lixo e pouco mais de 1% vai para reciclagem. O Brasil está atrás somente dos Estados Unidos, China e Índia. Para completar o estudo, dados do Banco Mundial mostram que mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular, sem tratamentos e em muitos casos em lixões a céu aberto. A poluição por plástico gera mais de 8 bilhões de dólares de prejuízo à economia global.